Música Fábio aponta erros da diretoria do Cruzeiro em campanha do rebaixamento. O goleiro aponta erros desde o ano da primeira conquista da Copa do Brasil em 2017 e cita que não houve comando da cúpula em momentos determinantes. Remanescente do elenco que esteve na campanha do rebaixamento, o dono da camisa 1 crê que os atletas tinham mais poder que os diretores em determinados momentos. O goleiro relembra também o episódio que decretou a demissão de Rogério Senni. Na ocasião, os atletas mais experientes do plantel se voltaram contra o treinador, que acabou demitido após um empate por 0x0 com o Ceará em Fortaleza. É isso aí galera, na descrição do vídeo a matéria completa. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!